Quando a conferência em prensa deve ralar o gimnasio de esporto dele domingo fim de semana, a estrutura do clube Dozan Taekwondo Kony TLS apresenta o resultado de participação do evento internacional que o Zati Taekwondo NTT Open Tournament da Rua deve realizar e ocupar a indonesia foi na Laisne. O resultado é o medalha Hamutukro Nolo Resensia, composto-se medalha Osamian Sanolo Resensineng, Osamu Tinghito e Osametang Neng. Os atletas e membros ainda não se chamam do Zati Taekwondo Kony Timor-Leste, mas não estão fazendo a informação sobre o resultado do Zati Taekwondo Open NTT 2024. Na semana que foi, eles participaram da Copa da Indonesia. O resultado final é que nós temos que ganhar uma medalha que nós temos. Depois, a medalha que nós temos, nós temos o medalha que nós temos. A total de medalhas que nós oferecemos no campeonato referente, é uma medalha que nós temos. Nós temos o melhor equipa segundo, a total medalha que nós temos. Nós temos o melhor atleta que nós temos que oferecer a medalha que nós temos. Nós temos o melhor atleta que nós temos que ganhar uma medalha que nós temos. O resultado final é que nós temos que sentir orgulho e contente. Nós temos o melhor atleta que nós temos que ganhar uma medalha que nós temos que ganhar uma medalha que nós temos que ganhar uma medalha. Nós temos o melhor atleta que nos temos que ganhar uma medalha. O que nós temos que ganhar uma medalha que nós temos que ganhar uma medalha. A gente não sabe o que é o atleta. Obrigado por assistir. Primeiro, agradeço a Amor Roma, que está me levando o esforço, a Pai Matibian, o esforço de ver durante a companhia, em viagem, durante o treino, no início, a preparação. No fim, estou no Nia Fátima, estou muito contenta e o resultado é positivo. Também é nosso treinador, sinto orgulho, muito contento que esteve, a preparação é que foi para a Teta Sira, na preparação é que nosso treinador preparou a Teta Sira. No fim, o tempo, estou a ver, estando no Nia Fátima e o resultado é positivo. Sim, com certeza o treinador sempre mantém na Fátima posição nesse treinador, na Fátima, a Fátima, a Atleta Sira, hoje prepararão, ato a será, eventos no Nia Fátima e ato tuirme. Também é o treinador, na Fátima, acompanha a Atleta Sira, ato a preparaão, a lider search, ato a será, eventos no Nia Fátima e ato tuirme. Evento Internacional Quezate Taikon da NTT Open Tournament da Rua Ktina de Rua Ronaldo Racing Hat realiza e ocupa a indonesia. Clube Dozan Taikon do Kony TLS participa o atleta Samutuk Nenho Ronaldo Racing Sia, composta o seu categoria Clásica de Kadet no Junior. O reconsegue ser campeão geral e o segundo lugar o medaile Samutuk Ronaldo Racing Sia, composta o seu medaile Osamian Sanol Racing Nenho, Osamu Tinghito e Osametang Nenho. Inclui premios o Osam. David Gonçalves, Jemen.